Nós estamos aqui em uma sessão da Câmara que é uma vergonha, dê uma olhadinha ao redor. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém, não sei os membros do PT, do PCdoB, do lado de lá do PSDB só tem o deputado Domingos Sáfio, tem um outro deputado aqui, enfim, está lá mais um, tem três deputados do governo golpista que estão aqui. No entanto, qual é a pauta em debate nessa sessão? O pré-sal, o regime de partida. Já não basta a situação em que o país se encontra, nós temos que aguentar que dentro da Câmara dos Deputados, golpe em cima de golpe, circunstâncias que vão diminuindo o papel do parlamento, os grandes temas nacionais, acabando com a soberania nacional, o nosso líder, Afonso Forense, vai denunciar agora e eu quero que vocês acompanhem pelo nosso Facebook essa denúncia dessa sessão absurda. E vamos considerar as inscrições para as pessoas não se pronunciarem. E vamos considerar, está pensado ali a quebra do regime de partida e, apesar de estar em votação apenas, o que pode padecer apenas, o fim da Petrobras de uma operadora única, isso por si só já é de natureza estratégica. Quero dirigir o povo brasileiro, as pessoas que moram no interior do Brasil, que demandam políticas públicas de saúde e de educação. O regime de partida, diferentemente do que foi dito por um deputado da base desse governo, revolvista, que sustentou na década de 90 a privatização do petróleo, a desestabilização da Petrobras, a tentativa de criar uma Petrobras para privatizar. O que eles estão defendendo, na verdade, é que o lucro do petróleo tem que ir para as multinacionais. Já houve conspiração de senador com empresas multinacionais, o ministro de Relações Exteriores, trama contra os interesses do patrimônio brasileiro do povo pobre, que eles querem tirar o lucro do petróleo, da saúde e da educação, como foi estipulado no regime de partida durante o mandato do presidente Lula. Por isso essa discussão da Calada da Noite. É para esconder a traição nacional, o entreguismo dos golpistas, com tão pouco tempo de governo, que estão estabelecendo regime de exceção, estão botando o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados de quatro diante de um executivo que não tem voto, que traiu a votar impopular, que está executando um programa derrotado em 2014, que já apresentou proposta para retirada de benefícios sociais, que está derrubando as conquistas da Constituição, que quer reduzir o Bolsa Família, que anunciou acabar o Minha Casa Minha Vida, depois voltou atrás, fechou o MDA, fechou o Ministério da Cultura, voltou atrás, disse que vai recompor o MDA. Um governo que está batendo cabeça, que está quebrando a competitividade nacional porque está atingindo o câmbio de forma a que está ocasionando que o único cenário positivo da economia brasileira nesse ambiente mundial de crise se perca. Um governo irresponsável, do ponto de vista fiscal, aprovou 170 bi de déficit com previsão futura de frustração de receita. Isso nunca existiu. E agora, na calada da noite, abrem um debate rasgando o regimento, atropelando a democracia interna. Para quê? Para que a Petrobras deixe nesse projeto de ser operadora única e logo no futuro próximo acabe o regime de partida. O que é operadora única? Quando acabaram o monopólio estatal? do petróleo abriram para as pesquisas geológicas. Quando o presidente Lula foi eleito, determinou que a Petrobras fizesse as pesquisas geológicas. E a Petrobras achou o pré-sal. Enquanto no mundo a perfuração está em torno, aproximadamente, sempre em menos de 20% de identificação de ossos rentáveis. No pré-sal, quase 100%. E se o petróleo não está com preço competitivo, ele tem que ter correntes no mercado internacional. Se a Petrobras está eliminada é porque investiu na pesquisa e na capacidade de exploração. A solução não é que esse instrumento, operadora única, que é a capacidade de manusear o conhecimento geológico, de dizer aonde e quando é certo perfurar. Depois que a Petrobras descobriu isso, quer entregar para as multinacionais e, logo em seguida, vão entregar o petróleo. Que hoje, pelo regime de partilha, uma conquista do governo Lula, da bancada progressista, dos trabalhadores, dos comunistas, dos socialistas e de vários partidos ativistas, parlamentares de centro, que votaram isso, agora eles querem derrubar e, por isso, fazem esse tipo de desrespeito ao regimento. Nós vamos continuar denunciando. Hoje, já aprovaram a MP 727. Durante a votação da 727, tratei várias oportunidades com o presidente da casa, deputado Rodrigo Maia, a possibilidade dos petroleiros que estavam aí às setenas na porta tentando entrar e, mais uma vez, não puderam ocupar as galerias. E o deputado Rodrigo Maia me disse que eles poderão vir às galerias no dia da votação. Portanto, essa discussão é fundamental para o Brasil. Ela não pode ser feita da forma que foi encaminhado aqui hoje. Nós temos convicção que a Petrobras, tem condições de, de acordo com o mercado, a cadeia de petróleo e gás, no plano mundial, organizar os investimentos necessários, porque a previsão é da participação mínima de 30%. Portanto, a Petrobras pode se associar, eventualmente, até com empresas estrangeiras para explorar um pré-salvo. Agora, o que nós não podemos ignorar é o fato de que o controle como operadora única e a capacidade operacional de exploração, refino, comercialização dos subprodutos do petróleo ainda é, até hoje, tema estratégico na geopolítica mundial. Vocês acham que as guerras no Oriente Médio, que as guerras no Oriente Próximo e na Europa decorrem da disputa entre Ocidente e Oriente, entre cristãos e muçulmanos? O tema central ali é o controle, ainda do que é hoje a principal fonte energética do planeta. Então, quando um partido, quando um conjunto de partidos que sustentam um governo que dá golpe, usa a calada da noite para operar a derrota do povo brasileiro, não tenho dúvidas, mais cedo ou mais tarde, virá à tola, a história revelará. Isso tem um colúdio internacional, os empreguistas estão entregando o patrimônio nacional, assim como fizeram em 1954 e só foram obstaculizados porque Getúlio Vargas se suicidou, senão teriam quebrado o monopólio do petróleo ali naquela oportunidade. Agora, com argumentos falaciosos que escaboteiam a dinâmica de mercado global, eles atacam essa notícia do povo brasileiro. Nós, com apoio dos petroleiros, da Frente Brasil Popular, com apoio do movimento sindical, com apoio da Frente Povo Sem Medo, do povo pobre que precisa de dinheiro na saúde ou na educação, vamos organizar uma campanha nacional contra a privatização do petróleo, vamos obstruir os trabalhos de apreciação desse projeto que retira da Petrobras a prerrogativa de operadora única. Vamos demonstrar para cada parlamentar que encare com seriedade, que não tenha rendido aos interesses das multinacionais do petróleo, que quebrar a prerrogativa da Petrobras como operadora única, quebrar, extinguir o regime de partilha, retomar o regime de concessões, é um erro histórico, é um entreguismo. Nós não podemos comparar o PIB simplesmente. Nós temos que considerar o que é o PIB do petróleo no Brasil, o que é o peso do PIB do petróleo, da cadeia de petróleo e gás no PIB brasileiro, considerando o preço da commodities no plano internacional. Todo mundo sabe que os Estados Unidos jogaram para baixar o preço dessa commodities no último período, numa disputa política global, numa disputa geopolítica. Portanto, esse tipo de análise simplista apenas busca escamotear a posição política que orienta esse projeto que é entregar o patrimônio do povo brasileiro. Nós temos, para concluir, temos que considerar o regime de partilha que estipula com a destinação de recursos para o Fundo Social que, digamos assim, o lucro, o grosso do dinheiro vai para o povo brasileiro, vai para o Estado brasileiro. A União, os Estados e os municípios aplicarão obrigatoriamente na saúde e na educação. Uma outra forma que o golpe está propondo é transferir esse lucro para as empresas multinacionais. Portanto, esse governo e essa política aqui dentro do plenário da Câmara joga com o golpe ao desrespeitar o voto popular, joga com o golpe ao retirar, ao trabalhar, ao atacar direitos trabalhistas e econômicas sociais, joga com o golpe ao desmontar o Estado brasileiro com a PEC 241, com a MP 728. E agora, joga com o golpe ao atacar esse que é o grande patrimônio estratégico energético do Brasil, que é o controle da cadeia de petróleo e gás através da atuação da Petrobras. Esse é um outro golpe profundo nos interesses, nos direitos, no futuro das gerações brasileiras. Por isso, nós vamos denunciar, vamos obstruir, vamos disputar politicamente, vamos construir mobilização popular, vamos denunciar nos Estados, nas bases eleitorais das deputadas e dos deputados empreguistas, que pretendam levar adiante esse ataque ao patrimônio do nosso povo. Vamos dizer não a esse projeto que retira da Petrobras da programativa de operadora única. Vamos dizer não aos projetos, inclusive um deles apensado, a esse aí que retira da Petrobras, e retira do povo brasileiro o direito, isso é um direito ao regime de partia. Vamos derrotar esse projeto, vamos trabalhar para derrotar esse projeto. Para o bem do povo brasileiro, fora a pena aí. Muito bem, muito bem. Aqui foi o pronunciamento do nosso líder, Afonso Florence, e eu volto a mostrar para vocês como esse plenário está vazio. Porque nós ficamos aqui para enfrentar isso que está colocado. É um absurdo uma matéria como essa, a votação da mudança do regime de partia, está colocado em pauta nessa noite, uma sessão esvaziada em que os membros do governo golpista nem ficaram, consideram que não é importante debater a matéria. Nós ficamos, lutamos aqui, também se não há presença de petistas nesse momento, porque nós não queremos estabelecer um pacto, porque não queríamos a discussão dessa matéria em respeito aos trabalhadores da Petrobras, aos trabalhadores, em respeito ao Brasil, à soberania nacional. Então eu quis que vocês ouvissem o nosso líder para verem qual é a nossa orientação, até porque amanhã, pela manhã, quando o Senado Federal estiver lá votando, e eu ainda tenho uma ponta de esperança, mas quando eu estiver votando, se for aprovado o afastamento da Presidenta Dilma neste golpe, é isso aqui que eles vão estar fazendo, pegando as riquezas do Brasil e colocando para as grandes multinacionais, se apropriando do Estado brasileiro. E essa vergonha nos cabe enfrentar todos os dias da nossa existência, porque nós lutamos uma vida inteira, e eu digo a vocês com toda tranquilidade, nós lutamos uma vida inteira. E o que parece que nestes dias, tudo aquilo que nós construímos ao longo das nossas vidas pelo povo, parece que eles querem destruir com imensa rapidez, para que as elites retomem consigo o poder sobre o Estado, com uma sede, com uma butres, diante daquilo que deveria ser o interesse público que eles deixam de lado e se apropriam de tudo o que existe. Então, nós vamos acompanhar com dignidade, como a Presidenta Dilma fez com sua presença no Senado, nós vamos estar amanhã de manhã acompanhando com muita dignidade, vamos seguir lutando, vamos estar com ela, amanhã durante o dia também, vamos torcer e continuar trabalhando contra esse golpe e nós vamos denunciar isso que está acontecendo aqui. Porque o golpe tem duas faces, aquela que é o golpe político que está no Senado, e o golpe na economia, nas riquezas do país, o golpe na nação brasileira, na nossa soberania, que é o que está acontecendo aqui dentro da Câmara dos Deputados. Bom pessoal, 23 e 17, uma boa noite para todos vocês, todas vocês e obrigada por nos acompanharem. Dias tristes, mas a gente segue de cabeça erguida. Um abraço.